Um idoso ali da cidade de Sarandí. Você vai ver a imagem aí, esse caso aconteceu na rua Jabaquara, no Jardim Novo Paulista, em Sarandí. No momento em que os jovens eles chegam, tanto o maior de idade quanto os menores, eles passam ali em frente à residência, pegam uma pedra e começam a jogar então na casa deste senhor ali, deste idoso. A polícia está investigando esse caso agora, logo depois que esse crime aconteceu, a família desse idoso registrou o boletim de ocorrências e a polícia está em busca desses rapazes aí, que seriam maior de idade e dois menores ali no Jardim Novo Paulista, em Sarandí, viu, São? Pelo porte físico, aparentemente, são dois menores. Não dá, a polícia tem que achar eles para tentar saber. E aí a imagem da câmera, a gente borrou porque a gente não sabe se é menor ou não, mas a câmera mostra, eles vindo lá no meio da rua, né, e eles vêm em direção da casa e metem pedra, metem pedra e metem tijolo. Mas por que que eles foram jogar pedra na residência? Vamos colocar o vídeo com áudio, vamos ouvir. ...tijolo, olha aí, estão tacando pedra que eles não valem nada, é tudo bandido. Já tacaram pedra no carro aqui, olha lá, jogando pedra no carro, teu pai. Olha lá, os bandidinhos, os malandros lá. Esses quatro aí, os quatro, tacando pedra em casa, tacando pedra aqui. Pegou, é um monte aí, os quatro, quatro malandros. Fica tacando pedra aqui em casa. Tira esse quarto lá, o grandão lá também. Tá aí o áudio, o vídeo com o áudio, né, demonstra ali que são pessoas ali do bairro. Olha como é que ficou a janela, pela pedra e tijolo também que eles estão tacando às vezes dentro. Na hora o pessoal da guarda, né, o pessoal da polícia fazer umas abordagens lá pra ver se consegue identificar aí esses vândalos, né, a rapaziada que tá tacando pedra na casa dos vizinhos em um dos bairros ali de Sarandí. Vem comigo, agora eu vou chamar a reportagem, eu queria que vocês prestassem atenção e depois eu quero saber a sua opinião sobre o negócio do capacete aberto. Gente, quem é motociclista sabe da preocupação de quando está utilizando um capacete aberto, principalmente que se bater e atingir essa parte aqui, ó. Porque quando aquele capacete é fechado, pega um capacete lá pra mim, tem um capacete fechado aí? Pega lá pra mim, tem um capacete fechado aí?